Olha aqui, diretor, tem uma coisa que eu não sei se você está sabendo, apesar de ser muito bem informado. A chaleira está pitando, o caldeirão está fervendo, tem café no burro, tudo o que vocês possam imaginar. Porque essa história do programa noturno da Eliana, está tendo duas leituras. Primeiro, ela ter dois programas, continuar aos domingos. Ih, está fervendo mesmo, está pitando mesmo. Ela continuar aos domingos e ter um programa à noite durante a semana. Eliana, lembra, a Record até fez isso com a Ana Maria Braga durante um tempo e foi muito bem sucedida. Exatamente, nas fontes de quarta, ela virou uma grande rival da Hebe na época, brigada, ficaram de bem e depois viraram amigas para o resto da vida. O que acontece? Ou isso, ou na verdade, a Eliana passaria para o horário nobre, seria uma nova experiência na carreira dela, mais um degrau que ela subiria ainda, ficando só com o programa noturno semanal. Porque o horário dela dos domingos poderá ser preenchido, ou poderia, por ele, pelo Geraldo Luiz. De novo, esse papo está fervendo. De novo, esse papo está aí. E uma outra coisa, para temperar mais a história, coincidência ou não, no próximo domingo o Geraldo está fora do ar. O domingo show não vai ter. Oficialmente justificado pela Olimpíada, porque a Record vai dar sete da manhã até a hora do faro transmitindo. Ao invés de dar oito, na verdade, oito, oito e meia da manhã até a hora do domingo show, não. Vai ser até a hora do faro, né? Aí começa a programação normal. Ele já dança esse domingo, pronto. Aí já todo mundo, ah, porque não é só cobertura da Olimpíada, tem mais coisas nessa história, tá, 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 tá. Enfim, a coisa ferve realmente e é só o tempo que vai dizer. Como aqui a gente registra os fatos e os boatos, a gente está te deixando por dentro de tudo que está rolando nos bastidores dessa história. Então a Eliana pode sim continuar os domingos, onde ela vai muito bem, né? E ter o programa noturno e quem sabe ser uma nova Hebe Camargo, que é assim, porque ela é loira, que o pessoal já está vendo também a Eliana. Ou então ela ficar só à noite, direcionar a carreira dela, fazer mais uma transição muito positiva, porque ela foi muito bem sucedida do infantil para a família. Foi a melhor, foi quem mais se deu bem foi ela, porque ela é muito competente mesmo. E aí a noite ela ficar realmente numa apresentadora de horário nobre. E o Geraldo Luiz realmente ir para o SBT e ficar com os domingos. E aí o Portioli é diretor. E é sabadão. Cadê? É sabadão. Agora ele some, né? Ele bota a linha na fogueira e desaparece. Tudo bem. Mas aí fica o sabadão, né? Fica com o sabadão e tem duas horas ali, pode encurtar meia hora do Geraldo ou diminuir uma hora. Mas se você está falando dessa assimilação da Eliana com a Hebe Camargo, vocês lembram da onde aconteceu a primeira assimilação? Da onde veio o primeiro Teleton? Ah, foi! Porque quando a Hebe morreu, já no ano seguinte a Eliana era a madrinha do Teleton. E elas eram super amigas também, né? Então realmente pode ser, tem a ver, tem tudo a ver mesmo. E a Patrícia vai para onde? Ué, a máquina da fama, não é? Sim, a Eliana que entra na segunda noite. E aí, tira o ratinho? Não! Não, a barra de fazer mais confusão aqui. E também não mexe com a Eliana, e também não mexe com a Patrícia. A Patrícia é filha do dono? Ela vai para a rua? Ela não vai abrir mão. Mas não é por isso também, é porque ela dá audiência, né? Aliás, ela já ganhou muitas, né? Ela ganha toda segunda praticamente, né? Será que ela vai para a rua? Não, para a rua não vai. Sim, diretor, seu questionamento, o que se faz com Patrícia e o que se faz com quem mais, com o ratinho? Se a Eliana for para o noturno, você está achando que não tem espaço para ela na grade, é isso? Quer ver, Odinho? Ela quer ir para a segunda noite. Segunda tem ratinho e segunda tem máquina da fama. Eliana vai para a quarta, Eliana. É, vai para a quarta. Quarta é boa. Quarta é boa, horário. A quarta é legal, porque a gente dá um pau nela com o super pop. É verdade, hein? Fica Eliana e Luciana, tudo termina em ano. Eu quero ver o que vai dar essa história, né? Gente do céu, é uma loucura. Ah, mas a Eliana está chegando agora, já quer sentar na janelinha? Mas e o contrato dela? Você vai para a noite e vê um horário que não vai desbancar quem já está aí muito bem, que é o caso da Patrícia e do ratinho. Você vai falar o quê? Vai fazer essa dobradinha que caceteia a Xuxa toda segunda-feira? Não vai. Como é que é? E a quarta-feira, mais importante, por que eu estou falando a quarta-feira? Porque a quarta-feira, além de ter o nosso super pop, que já é clássico, é um clássico da nossa rede de TV, mas na Record, o Fábio Porchat vai depois do Gugu. Estreia dia 26. E tende as pessoas ficarem... Dia 24. Dia 24. Dia 24, né? Mais ligadas, entendeu? Então a Eliana com o Fábio Porchat pode ser uma... Uma briga boa. Boa, eu também acho. Para você ver aonde e quem vai se levar melhor. Exatamente. Eu acho que a Eliana levaria melhor. Será que vão rever o contrato dela? Pode ser. Acabou de assinar. Acabou de assinar. Mas o contrato dela reza que ela tem que apresentar um programa na faixa que ela está. É bom fazer uma missa, então. É, porque... Porque se reza só esse pontinho, não vai dar muito certo, não. Não vai dar muito certo. Agora tem o lance do Geraldo Luiz também, né? O lance do Geraldo Luiz é... Ele ainda não assinou o pré-contrato que foi oferecido para ele. E também, durante uma gravação, agora duas, três semanas atrás, o Douglas Tavolaro, que é o vice-presidente de jornalismo da Record, parou a gravação e falou, Geraldo, vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Vem aqui, Geraldo. Ah, meu Deus do céu. E aí foram para as portas fechadas para conversar. Ninguém sabe o assunto, o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas é que ele... Está tudo tão estranho, gente. Vou falar para vocês. Aí tem. E é o máximo que eu posso dizer. É o máximo que eu me permito dizer. Mas que tem alguma coisa nesse Borogotó todo, pode ter certeza que tem mesmo.